Vamos lá, por favor, senador Cleitinho. Aceitou o surto e balou, perdeu, mas vamos começar aqui. O senhor Elton, você podia olhar pra mim por favor, senhor Elton? Tudo bem, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, você é inocente? Eu sinto muito, senador, mas eu só posso respondê-los depois que o meu advogado tiver acesso. Você é patriota, de direita, cristão? Minha resposta virá no tempo certo, depois que eu tiver reunião com o meu advogado pra discutir. Então, assim, você é um covarde, a palavra que você tem pra você não é patriota, você não é cristão. Senador, senador, eu vou interromper, vossa excelência, logo no início. Covarde, chamar de covarde, você vai me interromper, presidente? Não, isso é uma agressão. Não, eu fui muito covarde, presidente, você não vai me interromper, eu vou me interromper. Eu já fiz, presidente, senador Cleitinho, deixa eu fazer aqui uma parte, vossa excelência. Veja bem, em outras ocasiões, esse termo já foi atribuído, e eu também pedi para que tirasse a taquigrafia. Eu vou pedir a vossa excelência, que é um deputado, vossa excelência que é um parlamentar, educado, preparado, representa um estado da importância de Minas Gerais. Eu peço que vossa excelência conduza a sua fala. Aonde que eu faltei com respeito pra ela até agora? Quem faltou com respeito, foi ele que faltou com a população brasileira, com a família. Eu tenho que escutar esse cara. Esse cara é um charlatão. Esse cara usou de um segmento que fala que é de direita, que é cristão, pra se beneficiar em benefício próprio. E eu não vou passar pano pra esse cara, não. Esse cara tá pedindo piques. Tá aqui ainda rindo da cara dos outros ainda. Esse cara tá perdendo tempo. Se eu fosse homem de verdade mesmo, eu tava respondendo. Se eu tivesse sede de justiça, se eu fosse inocente, eu tava me respondendo aqui. Se eu fosse macho de verdade, você não representa ninguém não, presidente. Você não representa ninguém. Isso aí, ó, tem que pagar por mais. Abuso de negócio de criança, passando divulgação de vídeo. Que homem que é isso? Não é homem não. E usava ainda a direita. Usava falando que é cristão. Cristão não faz isso não, meu amigo. Cristão não quer matar pessoas. Não é invéspera de Natal, não. Covarde. Usou um segmento aí, ó. Entendeu? Isso não representa a direita. Nunca representou a direita. Como os vários não representam a direita. Como ele. Como outras pessoas. Como aquela tal de Ana Priscila aí. Bando de charlatão. Um bando de charlatão. Eu queria falar uma coisa aqui. Porque eu sou assim. Certo é certo e errado é errado. Eu não vou passar pano pra você. Que você pague pelo que você fez. Se eu tiver o mínimo de hombridade. Peça desculpa pra população brasileira. Eu acho que for ajoelhar. Pede perdão pra Deus. Que Deus. Se for com arrependimento de verdade. Me de coração. Deus vai te perdoar. Tenha pelo menos hombridade fazer isso. Se falar que é cristão de verdade. Conhecer a palavra. Agora eu queria falar uma coisa aqui, presidente. Porque eu escutei aqui no Senado. Dizendo que quer ter uma CPI da Lava Jato. Eu já falei. Qualquer CPI que tiver assino. Com o maior prazer. Agora eu queria ver. Na CPI da Lava Jato. Convocar alguns que precisavam. Vim aqui na CPI da Lava Jato. Né. Trazer algumas pessoas aqui. Podia trazer aqui. Porque eu queria ver a mesma forma. De apontar o dedo pra esse charlatão. Apontar o dedo pra esse pessoal da Lava Jato. Quero ver que escutar aqui. Igual o Sérgio Cabral lá do Rio de Janeiro. Que pegou 400 anos de prisão. Vim aqui falar que é inocente. Que é réu confesso. Um tal de Palocci também. Que deu delação e um monte de coisa. E trazer um Palocci pra cá. Pra poder falar que ele é inocente. Eu queria muito participar de uma CPI dessa. Pra poder olhar na cara desses caras também. Que atrasaram o país. Acabaram com o país. Agora esse aqui não representa ninguém. E eu não quero falar nada. Mas eu queria mostrar um vídeo pra vocês gente. Porque eu tô pedindo aqui. Até pediu agora a deputada. Pediu pra convocar quem financiou. Mas eu podia muito convocar também deputada. Pessoas que estavam aqui no dia 8. Que quebrou. Que fizeram essa baderna. Eu acho que vinha convocar. E esse aqui ó. Que pegou 17 anos de prisão. Que loucura. Eu não sei se esse vídeo foi editado. Eu não sei o que tá acontecendo nesse dia hoje. Mas mostra esse vídeo aí. Foi do Aécio. Estamos saindo aqui ó. Ó escuro. Esses caras de verde ali em cima ali ó. São infiltrados. Estão batendo na mesa. Esse cara aqui ó. Batendo na mesa e enfrentando o policial. Então a gente já conseguiu o objetivo. Começando com o policial. Estamos saindo numa... Eles vão ser presos. Entendeu? Esse aqui deveria tá aqui. Eu inciso de trazer esse que foi condenado a 17 anos pra tá aqui. Porque eu acredito que ele vai ter coragem de poder falar. Porque no vídeo aqui mesmo ele fala. Olha que loucura. Ele pega 17 anos e tá pedindo pra não quebrar. Tá pedindo pra não quebrar. Ele tá denunciando ali ó. Tem infiltrado. Tem infiltrado. Se realmente essa CPI do dia 8 aqui gente. É pra poder resolver quem financiou. Quem pegou e patrocinou. Quem foi omisso. Se teve infiltrado. Tá na hora de trazer essas pessoas. Esse CPI tá acabando. Esse Aécio que pegou. Eu vou repetir novamente. 17 anos de prisão. Nesse vídeo. Não sei se é fake news. O que que é. Ele que você estiver aqui vai poder falar. Ele tá denunciando. Mandando pegar, prender quem tava quebrando. E ele pegou 17 anos gente. Acorda CPI. Ele tem que tá aqui. Se a gente quer descobrir realmente quem financiou. Quem quebrou. E quem fez o diabo a 4 aqui. Traga o Aécio. E não traga um charlatão desse que não é de direita. Quem é de direita faz direito. Viu rapaz. Quem é de direita e fala que é cristão. É cristão. É mal próximo a si mesmo. E não quer tacar bomba em lugar não. Você usou a direita charlatão. Como os outros usaram aqui. E a gente vai pra cima de pessoas como você. Muito obrigado presidente. Muito obrigado senador.